Viva! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Neste exemplo vou apresentar-vos a formatação condicional, na série de vídeos de formatação condicional. Vou fazer novamente uma analogia entre a formatação automática e a formatação feita através de fórmulas, mas neste caso para a opção valores entre, ou seja, between. Bom, e o cenário vai ser valores que se encontram entre 120 e 140 dos nossos dois intervalos. À esquerda a formatação automática, à direita a formatação feita através de fórmulas. Vou começar então pela formatação automática, seleciono o intervalo de dados que eu quero formatar, acedo a opção conditional formatting no separador home e tenho a opção aqui highlight cell rules e temos a opção between. Na opção between vou dar então uma referência de uma célula para o valor de base e vou dar uma referência de uma célula para o valor de limite máximo. E vamos colocar, por exemplo, sim, pode ser amarelo. Vou fazer ok e reparem que mesmo tendo um conjunto de células selecionadas, aquilo que o Excel faz é olhar apenas para os valores e nos valores identifica quais é que estão entre 120 e 140 e faz o destaque. Bom, aquilo que eu pretendo é, na tabela à direita, fazer o mesmo cenário, mas destacar todos os valores do registro, ou seja, toda a linha da tabela em função dessa formatação. Então, vou começar por selecionar os valores tendo em conta a célula I4 como a célula ativa e acedemos à formatação condicional. Criamos uma nova regra e vamos utilizar uma fórmula para determinar as células a serem formatadas. A nossa fórmula vai ser composta então pela função AND, ou a função I. Isto porque nós queremos, em simultâneo, valores maiores que 120 e ao mesmo tempo valores menores que 140. Então, a nossa fórmula começará com a função AND e, neste caso, eu quero comparar a célula I4, perceber quando é que ela é maior ou igual à célula G1, ponto e vírgula, para passar para o próximo argumento da função I. E, neste caso, quero novamente que a minha célula I4 seja comparada e perceber quando é que ela é menor ou igual ao valor que está na célula H1. Fecho parênteses e esta é a estrutura ou a sintaxe da nossa função. Contudo, temos que olhar para os endereços das células e perceber o que é que acontece a cada um dos endereços. A célula G1 e a célula H1 são células absolutas e nunca vão mexer. Mas a célula I4, quando eu fizer a comparação, quer que seja comparada também a célula I5, I6, até a I18. Mas quando olhar para as outras colunas, para a coluna F, para a coluna G e para a coluna H, quer que todas elas sejam formatadas em função da coluna I. Por isso, neste caso, o endereço da célula será I4, mas com o dólar atrás da coluna para trancar a coluna. E o mesmo acontece para o cenário da segunda condição. Ou seja, pretendemos trancar a coluna e manter a linha solda. Em termos de formatação, vamos aplicar uma formatação mais ou menos parecida. Colocar aqui o amarelo e na fonte colocar o amarelo mais escuro. Pode ser, por exemplo, este. Fazemos OK. Fazemos OK. E temos então toda a linha formatada, ou seja, o registro todo formatado, em função da condição ser alterada. Se eu colocar aqui 160 e 180, por exemplo, temos apenas 3 registros neste intervalo de valores. Aliás, 4 registros neste intervalo de valores. Os mesmos registros que estão à esquerda, mas neste caso com o registro ou as linhas todas destacadas. Bom, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de praticar. E vemos em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.